Diante dessa imersão já entre a rotação e a translação, o que é que você precisa entender? Quais movimentos funcionais são realizados no dia a dia dentro da articulação da DNA? Esse raciocínio clínico de integração entre os movimentos que eu quero lhe ensinar, porque literalmente, se você teve uma formação como a minha, você não aprendeu nada disso de forma clara. Só aprendeu que existe abertura e fechamento, mas não consegue associar isto à função dos músculos e à simetria ou assimetria que pode estar gerando a disfunção e dor do seu paciente. Partindo desse princípio, nós temos 1. A abertura. Movimento de abertura da boca, na sua amplitude natural e fisiológica, ela está, ó, abrindo, ó, abrindo. Quando abre, eu preciso de função excêntrica dos músculos de fechamento, masséter temporal, piterigoide ou medial. Não sei se você lembra desse músculo, eu falei agora, porque ele também atua na protrusão da mandíbula. Mas existe um detalhe aí, que essa abertura, ela pode passar de funcional para patológica ou disfuncional a partir do momento em que o tônus de um grupo muscular de fechamento esteja mais tenso do que o outro lado. Então, quando eu vou abrir, se esse lado está mais tenso, gera um freio. gerando um freio, eu vou ter o deslizamento. Ah, Andy, como assim? Não entendi. Eu vou ter o desvio. Porque quando eu tenho um ponto fixo e esse move normalmente, eu tenho uma abertura maior para gerar a amplitude desejada. Então, a curto prazo, não, tudo ótimo. A curto prazo, tudo fica muito tranquilo e dá para o corpo funcionar biomecanicamente bem, de forma excelente. O grande detalhe é essa disfunção a longo prazo, que é o que acontece na maioria dos nossos pacientes. O que acontece na maioria dos nossos pacientes é simplesmente que ele repete um padrão durante anos e o padrão lesional foi instalado há anos atrás, porém, o sintoma só vai surgir depois de vários períodos. E dentro desse princípio, a dor vai surgir e você vai ficar pensando que o local da dor é o ponto a ser trabalhado. Mas não, o local da dor é apenas um sinal de alerta que existe o desequilíbrio. E neste caso, interagindo com a abertura da boca, por exemplo, nós temos um problema contralateral, onde a dor vai ser aqui. Por quê? Porque vai ser um lugar de trabalho, um lugar de hipermobilidade, um lugar de tensão, um lugar de estiramento, irritabilidade, neurofisiológico é muito grande entre os ligamentos, origem e inserção muscular. Caraca! Veja quando começa, como começa a abrir a sua mente para você agir na causa do problema e entender exatamente o que o seu paciente precisa. Da mesma forma que esse raciocínio clínico, muito diferente do tradicional, muito diferente do que você ensina, do que é pregado, ele também vai atuar no movimento de fechamento. Porque se eu tenho uma dinâmica de maior movimento de um lado ou de fechamento com maior tônus muscular de um lado, eu tenho uma tendência de ter uma velocidade maior, de uma ADM maior de um lado em relação ao outro. Consequentemente, nós temos um contato mais rápido de um lado em relação ao outro. Nós vamos ter uma aproximação entre origem e inserção mais rápido, ou seja, esses pontos são mais curtos. A tendência é que esse lado tenha um contato prematuro, uma irritabilidade em polpa periodonto, nas aferências do nervo trigêmeo associado com a oclusão. Veja como a gente começa a pensar fora da caixa, como a gente começa a crescer em nosso raciocínio clínico e a partir desse momento que a gente começa a crescer, a pensar fora da caixa, você começa a visualizar possibilidades de tratamento diferente para eliminar a dor do seu paciente. E agora com mais clareza, porque é essa clareza que você precisa de fato ter e não ficar focado apenas no sintoma que ele está trazendo. E dentro desses movimentos também nós temos a protrusão, que eu acabei de falar. A protrusão vai fazer você ter o deslizamento entre a porção superior do disco e o temporal. Ora, se na minha avaliação o paciente tem boa abertura e fechamento, mas se chega reclamando de dor, porém, quando a gente vai fazer a protrusão, ai, dói, doutor. Ai, isso dói, doutor. Dá zumbido. Meu zumbido aumenta. Se o zumbido aumenta, a dor aumenta ao fazer a protrusão, a disfunção é entre o temporal e o disco e não entre a glenoide e o côndulo. Esquece o côndulo. Tira o côndulo desse movimento. Existe um bloqueio entre o temporal e o disco. Dessa forma, você tem que buscar as relações possíveis de conflitos do temporal. Onde o temporal pode estar em conflito? Em vários locais. E por isso que o paciente muitas vezes não melhora. Porque você fica focando em outros pontos. E quais locais são esses, Hans? Os locais do temporal são simplesmente, ó, essa região, por exemplo, o ramo zigomático do osso temporal, que se articula com o zigomático e é tracionado com o masseter. Você tem articulação com o pitérium nesta região, onde articula o temporal com o esfenoide, com o parietal. A gente tem articulação com o astéreo, aqui atrás. A gente tem articulação com o oxitomastóide, o que pode travar a função do temporal. Como também a articulação entre o temporal e o parietal. Você sabe avaliar cada ponto desse? Como o seu paciente vai precisar da sua abordagem? Essa é a diferença quando você faz parte de um grupo como a elite da TEMI, onde eu estou pegando na mão e direcionando esse raciocínio clínico. E fica quase impossível. A pessoa precisa fazer um esforço muito grande para não ter resultado com o paciente. Porque fica tão claro que é impossível não ter resultado. que é impossível você fracassar diante de um paciente que chega para você. E eu não quero que você atinja essa perspectiva de fracasso no seu atendimento por falta de conhecimento. Por isso que lá a gente descasca tudo para que cada um dos alunos saiba por onde começar, o que avaliar e principalmente o que orientar para o paciente para que a melhora seja consistente. A melhora seja plena e abundante dentro da perspectiva clínica dos pacientes no princípio de tratamento verdadeiro e não no fazer de conta no paliativo que é o que a gente encontra por aí. Tá?